em quatro gafes a usar tênis branco que podem destruir o nosso visual e tá será que você já cometeu ou está cometendo alguma delas pode se ligar nesse conteúdo de hoje tiver para não errar mais no dia a dia na hora de usar um tênis branco fechou Fala time é tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador aqui o seu consultor de estilo no YouTube e eu estou aqui para de fato te ajudar a se vestir melhor você vem comigo nessa bora que bora então vamos ó colorau macho moda é o meu Instagram pessoal segue por lá para comprar o meu dia a dia e arroba blog macho moda vai aparecer aqui em cima o vídeo inteiro é o Instagram uma chamada para você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta na nossa rotina quatro gafes que cometemos a usar tênis branco que podem destruir acabar com o nosso visual sim time eu sempre falo bastante sobre essa cor de tênis né que realmente é uma excelente opção para o dia a dia é um fato mas nesse vídeo eu trouxe quatro coisas que a gente precisa ficar muito ligado para não cometer na rotina na hora de usar um sneaker branco Ok bora se ligar então agora primeira gafe usar tênis branco em todo lugar a mais colorau não é você mesmo que a gente fala que tênis branco é pau para toda a obra que dá para usar com tudo que combina com tudo em sentir isso tá muito certo Afinal tênis branco é uma opção extremamente versátil mas eu sempre falo isso para questão de composição visual realmente combinar com muitas peças de ficar fácil usar nesse sentido da coisa agora não é porque o tênis branco um tênis branco né combine com muitas muitas coisas com muitos itens se ele funciona para qualquer lugar para todos os lugares a sua rotina por uma coisa um motivo muito importante tá ele tem uma facilidade enorme de sujar pois então por exemplo você vai no passeio para o campo num passeio para fazer uma trilha um show super lotado abarrotado de gente essas ocasiões pode não ser tão indicado assim você escolher um tênis branco para usar pois é afinal ele vai sujar muito mais do que um tênis escuro um tênis uma cor mais escura uma tonalidade mais escura uma bota enfim e ficar com o tênis super sujo no rolê aparente assim pode não ser tão massa né em muitos dos casos você não vai conseguir nem limpar direito depois o que você fez com ele tá ligado então o olho aberto sempre para o lugar que você está indo para o evento que você está se vestindo para não cometer a gafe de colocar o seu sneaker branquinho para ir lá Ok combinado time segunda garrafa é usar tênis branco que a gente comete muito no dia a dia que o homem comete muito no dia a dia não manter a limpeza desse tênis branco Pois é quem tem tênis branco sabe que não é só pelo lugar que ele suja não só de olhar para ele ele já dá aquela sujadinha Pois é então é fundamental time ter na rotina o hábito de tempos em tempos de pelo menos fazer uma manutenção na limpeza por ali né tirar o o excesso de sujeira acumulado no calçado eu particularmente para fazer essa manutenção aí eu uso lenço umedecido e esponja mágica sabe essas esponjinhas quadradas né brancas que você encontra aí em loja japonesa em loja asiática então você mole um pouquinho essa esponja consegue fazer uma manutenção muito legal deixar o seu tênis né limpo por ali no dia a dia sempre funciona muito bem que o seu tênis tá principalmente em modelos de couro ou sintéticos agora se for um tênis em tecido material em lona por exemplo é um pouco mais complicado realmente ter um cuidado por ali mas uma escovinha e um sabão neutro podem ajudar Ok também você mandar periodicamente seu tênis limpar né em um lugar específico para isso uma lavanderia especializada etc 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 então vale a pena time fazer essa manutenção periódica de limpeza nos tênis não deixar eles todos sujos arrebentados zoados né não deixar chegar no nível que depois você não consiga nem salvar o seu calçado que sim isso pode acabar com o visual de vocês Ok e até passar uma imagem de desleixo né dependendo aí do estado da condição do tênis que você está usando se já escutar essa história de que a gente conhece uma pessoa muito pelo pelo tênis pelo calçado que ela veste Pois é olho aberto com isso tiver e ó tem indicação por aqui no vídeo de hoje em vamos lá hoje eu queria mostrar para vocês alguns modelos de tênis de sneakers da ferracine sim quem acompanha o canal já sabe que uma chamada é parceiro da marca faz um tempinho já que eu uso bastante ferracine no meu dia a dia né os sneakers da marca principalmente da linha impulso e coloca uma foto no impulso por aí lá e também da linha Fusion agora que foi recentemente lançada meus meus fios estão andando sozinhos já ó tô até com um hoje se liga time peraí ó tô no pé com o meu fio de hoje por aqui sensacional essa cor esse modelo enfim posso demais foi conforto design incrível material de qualidade ó uma salva de palmas assim é melhor um grupo nesse que é então se você quer conhecer mais no detalhe a linha de sneakers da ferracine só passar aqui na descrição tá bom que eu deixei a loja virtual da marca passa por lá que tem tênis branco preto mesclado em outras cores outros modelos enfim tem muita opção de calçado masculino por lá tá bom vale dar uma olhada link na descrição da loja virtual da ferracine bora para lá time mas vamos lá terceira h que a gente comete com nossos tênis brancos quando vai usar no dia a dia né não prestar atenção na escolha do modelo muita gente comete essa gafa no dia a dia porque como eu já disse inúmeras vezes trocentas vezes aqui no canal do macho moda tênis branco é pau para toda a obra né ele é muito versátil em questão de combinação né aí o cara vai lá puxa essa informação que compra um tênis branco de performance por exemplo e aí quer usar esse tênis com toda a roupa em todo o visual que ele monta meu Deus com calça jeans com bermuda com calça de sarja com terno para ir um casamento com tênis de performance irmão segura aí segura as pontas não é porque a cor branca de tênis é uma cor versátil que combina com muita coisa e o modelo do tênis que você está escolhendo não importe tá bom importa assim então se você quer comprar um sneaker que vai realmente combinar com praticamente tudo que você usar no dia a dia é legal pensar em um modelo mais casual mais neutro que tem uma construção mais sóbria e que seja branco também ok aí realmente você vai ter uma opção de tênis hiper versátil para usar em diversos tipos de trajes no seu dia a dia então cuidado ao escolher o modelo de calçado que você vai usar também se ele for tênis branco Ok olho aberto com isso em alguns casos ele pode não ser tão versátil assim combinado também time toca por aí vai toca na minha mão vai quarta garfo que muita gente comete também no dia a dia ao usar tênis branco tênis branco em dias chuvosos e tá sim time não que seja uma gafe inaceitável tá ligado pois muitas vezes a gente é pego na nossa rotina de surpresa com o tempo a temperatura com o clima etc 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 sai de casa tá calor aí do nada o tempo vira fica chuvoso fica frio enfim ainda mais aqui em São Paulo né a gente tem muito problema com isso por aí mas se você tá indo para um evento especial para uma ocasião especial que tá vendo que o clima tá nublado por ali tá fechadão tá chuvoso tênis todo branco pode não ser uma escolha tão segura assim tipo se você for no casamento ao ar livre por exemplo né final da tarde para a noite com frio intenso clima fechado praticamente chovendo por ali um clima meio chuvoso meio borocochô e aí você coloca um terno cor creme e um tênis branco concorda comigo que não dá match não dá liga para o tipo de evento para o local para o horário para a temperatura para o clima que você está indo então sempre que possível time né que a gente consiga ter um pouco esse controle por aí é legal a gente observar o clima ver a temperatura né a previsão principalmente quando a gente foi para uma ocasião especial ou para um evento especial Ok a gente consiga ter realmente uma influência maior ali na escolha do traje e também do tempo que vamos ficar naquele evento show demais então aqui nos comentários de meus comentários uma chamada são sempre mais para vocês mas enfim eu quero saber de vocês qual dessas quatro gafes vocês já cometeram sim 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 comentem por aqui opinem por aqui compartilhem as experiências de vocês né vamos trocar essa ideia por aí também comenta com a outra garrafa que você imagina né que você já cometeu usando um tênis branco por aí quero saber de vocês a opinião de vocês comentem aqui numa chamada nós temos outros vídeos novos quase todos os dias às 11 e 15 da manhã então fica ligado aqui no canal tô testando algumas rotinas para definir qual vai ser realmente a nova rotina de vídeos até o próximo vídeo não fica um convite para vocês também seguirem as redes sociais uma chamada Instagram Tik Tok Pinterest tem muita dica de estilo por lá e aqui do lado outros dois vídeos sensacionais conteúdo sempre feito com muito carinho especialmente para vocês tá bom então passem por lá e é nós valeu time até o próximo fui